Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da For Sales em parceria com o Engage, que traz toda semana alguns dos principais executivos de RH e especialistas do Brasil para compartilhar cases, conhecimentos e boas práticas de gestão de pessoas. Em uma pesquisa recente da PricewaterhouseCoopers, com 1.500 trabalhadores americanos, descobriu-se que quase 50% dos profissionais entre 18 a 40 anos estariam dispostos a abrir mão de 10% dos seus salários para poder trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo. A pergunta que fica é, será que nós realmente sabemos o que engaja as pessoas? No programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, como engajar equipes remotas. E os nossos convidados mais que especiais para isso são duas pessoas que eu conheço já há vários anos e admiro muito, que é a Patrícia Bobato, diretora de Pessoas da Tigre Tubos e Conexões, uma das empresas de materiais de construção mais bem avaliadas do Love Mondays e nas pesquisas anuais do Great Place to Work, e o Luiz Gaziri, consultor, professor e escritor do livro A Ciência da Felicidade. A Ciência da Felicidade. Muito bem, pessoal. Para quem é novo aqui no Gestão de Pessoas, ele é dividido em duas partes. Na primeira, uma hora, nós vamos fazer perguntas pré-definidas pela equipe de redação da For Sales, para a gente poder ir ao mais fundo possível no tema, gerando o máximo de insights possíveis e direcionados. E na segunda parte, de meia hora, a gente vai escolher e perguntar aos nossos convidados entre 15 a 20 perguntas, tanto aquelas enviadas na inscrição, quanto ao vivo aqui pelo chat, tá? Para finalizar, para quem está acompanhando o programa pela primeira vez, não deixa de se inscrever no YouTube ou na playlist do podcast, caso esteja ouvindo em podcast, que toda semana a gente tem uma edição nova do Gestão de Pessoas com grandes nomes aí do mundo corporativo, para gerar essas reflexões. Sem mais demoras, professor Gaziri, começando por você, né? Nos últimos anos, você protagonizou um movimento bem importante aqui no Brasil de trazer dados científicos para as discussões sobre engajamento, felicidade, indo contra aquele padrão da literatura de administração, que era de supor e procurar regras específicas, baseadas na prática, né? Indo, defendendo conclusões baseadas em dados e fatos científicos. Então, começando exatamente por aí, eu queria que você contasse para nós quais são os fundamentos científicos, ou seja, o que a ciência já nos confirmou que mais funciona para engajar pessoas, para a gente construir um pano de fundo teórico aqui. Ótimo, com certeza, Rodrigo. Então, é um grande prazer estar aqui, mais uma vez, no Gestão de Pessoas. É um conteúdo sempre muito rico, né? Que a gente consegue impactar aí a vida das pessoas, trazer insights importantes aí para os executivos. E isso é fundamental aí para a gente desenvolver um mercado cada vez melhor, né? Quando a gente fala de... Quero começar até por algo que você citou agora, né? Que o brasileiro está muito acostumado a acreditar que a prática resolve tudo, né? E que a teoria é algo muito bonito no livro e tal, mas a prática é uma coisa diferente. E a gente fala esse tipo de coisa justamente porque a gente não sabe o que é teoria. Teoria é quando um cientista observa um fenômeno no mundo real ou dentro de um laboratório, coleta dados, faz análises estatísticas, publica artigos e aí ele descobre como que um fenômeno funciona. Então, no final das contas, teoria é prática. Teoria é descrição da realidade. Aquilo que não foi provado ainda é uma hipótese. Aí sim, a hipótese é algo que não foi provado. E para que a teoria serve? A teoria serve para a gente praticar de forma certa, né? Porque só a prática não vai adiantar quase nada para a gente. Se a gente praticar musculação da forma errada, vai adiantar alguma coisa? Provavelmente a gente vai ficar até machucado, inclusive, porque a gente pratica da forma errada. Então a gente precisa da teoria da musculação para saber como que a gente faz academia sem se machucar e para trazer os resultados que a gente precisa. Dentro de uma empresa, funciona da mesma forma. A gente precisa usar teoria para praticar, desenhar estratégias que são mais eficientes. Então, quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de motivação, a teoria mais robusta que existe, né? Do ponto de vista dos cientistas, é a teoria da autodeterminação, que é um estudo do Edward D.C. e do Richard Ryan, são os dois maiores cientistas de motivação do mundo. Estão estudando motivação há mais de 50 anos. Muita gente conhece o Maslow, mas pouquíssima gente sabe quem são o Edward D.C. e o Richard Ryan, sendo que eles são exponencialmente mais importantes do que o Maslow, inclusive. O Maslow nunca coletou dado para dizer que a pirâmide, para comprovar que a pirâmide das necessidades, a hierarquia das necessidades realmente funciona. E dentro dos estudos da teoria da autodeterminação, então, o Edward D.C. e o Richard Ryan descobriram que existem três fatores que motivam as pessoas, né? Eles se envolvem ainda milhares de outros fatores aqui, mas basicamente, autonomia, né? Então, ter o senso de que eu tenho controle sobre as coisas, de que minha voz pode ser ouvida pelo meu gestor, por exemplo, de que eu tenho liberdade de fazer uma tarefa do jeito que eu acho melhor, então, ter essa autonomia. Segundo é a competência, sentir que eu sou cada vez melhor, sentir que eu sou capaz, que eu bato minhas metas, que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver, aprender coisas novas, ser curioso, né? Então, a competência. E o terceiro são os relacionamentos. Sentir que eu sou amado pelas pessoas, amar as pessoas, me dar bem com as pessoas ao meu redor. Então, ter bons relacionamentos é fundamental para o nosso engajamento e para a nossa motivação. Maravilha. Muito bacana. Agora, entrando em exemplos práticos de engajamento, a Patrícia, além de uma especialista também em engajamento, ela protagonizou na Tigre, nos últimos anos, algo bastante interessante no tema de engajamento, que é ilustrado bem pela avaliação da empresa No Love Mondays, né? Nota 4.2 de 5, de 325 votos, que, inclusive, é uma das maiores dos segmentos, se não for a maior nota do segmento, para esse volume de avaliação. Além de também ter 22 vezes sido certificada com o selo Great Place to Work, né? Então, dentro dessa preâmbulozinha aqui sobre você, Patrícia, eu queria que você comentasse aqui como é que vocês têm gerido esse engajamento remoto, ou, enfim, de uma forma geral, o engajamento da Tigre para ter tido esse resultado tão consistente. Legal. Bom, Rodrigo, primeiro, superobrigada aí pela possibilidade de estar falando com vocês, né? Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que essa é uma oportunidade onde a gente tem troca, né? E discussão, ela é sempre importante, e esse tema está super em voga. Então, muito obrigada, Forseios. É uma super parceira nossa aí. E, Gaziri, prazer te conhecer, né? Acho que a gente vai poder fazer uma boa troca aí entre teoria e prática. Concordo contigo, né? Que a teoria, de fato, tem muito a ver com a prática. E aí, Rodrigo, acho que respondendo um pouco a pergunta e trazendo um pouco do que o professor Gaziri está trazendo, de fato, a gente está ouvindo muito as pessoas, né? Então, acho que esse conceito da autonomia, que é ter voz, né? Essa, de você se mostrar como que a gente escuta, foi o que a gente mais fez nos últimos tempos, nesses últimos 15, 16 meses aí de pandemia, com pesquisas frequentes com as pessoas, seja da força de vendas, seja do administrativo, seja da fábrica, né? A gente tem hoje três grandes públicos aqui, então eu tenho o pessoal de fábrica que continuou trabalhando bravamente ali, e a gente estava extremamente preocupado com relação a todo o protocolo de saúde. A gente tinha o pessoal de vendas que estava super acostumado a ir para o campo, e aí, de uma hora para, né, do dia para a noite, a gente falou, olha, fica em casa e precisa vender de casa, e o administrativo. Então, muitas pesquisas, a gente teve um trabalho muito constante de comunicação com o C-Level, então a cada 15 dias, ou semanalmente, dependendo da situação, a gente conversava com as pessoas e mostrava o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que esse sentimento do relacionamento, ele vem muito forte dentro da Tigre, do cuidado de estar próximo, de entender a sua necessidade, do que você precisa, né? Será que era isso mesmo que você precisa? Então, a gente estava muito junto, né? Um outro ponto que a gente faz muito é a pesquisa de sentimentos. Então, ele, todos os dias, ele entra lá e ele fala, como é que eu estou me sentindo? Num primeiro momento, você fala, as pessoas não vão responder, as pessoas respondem. E elas, como é que o meu funcionário está, se ele está feliz, se ele não está, se ele está... E aí, dependendo disso, essa troca entre o líder e o liderado, ela é super importante, né? Ela, a gente percebeu que isso aumentou, principalmente nas pessoas que estão em casa, essa necessidade da troca, né? Essa necessidade de estar se relacionando mais com as pessoas. E a proximidade, né, do líder, eu acho que ela é fundamental. Então, a gente incentivou muito o líder, trabalhou muito próximo do líder para se escuta, né? Esteja próximo. Pergunta, simplesmente, como é que você está? Essa pergunta, normalmente, ela não vem, porque é meta, 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 né? Então, como é que você está? Como é que você está vivendo hoje? Então, acho que essas foram algumas das práticas que a gente fez durante a pandemia e que nos resultaram em excelentes resultados, sabe? A gente acabou entregando muito mais de uma maneira que a gente ficou surpreendida. Para você ter uma ideia, a equipe de vendas hoje tem reuniões diárias. Então, o líder e o liderado conversam muito mais do que antes da pandemia. E os resultados são muito melhores. Então, acho que essas são algumas práticas que eu queria trazer para vocês. Acho que correlacionando um pouco com o que o professor trouxe. E aí, de fato, eu acho que que tem mesmo essa correlação entre autonomia, competência, relacionamento. E a gente vem, não mais tranquilas, porque eu acho que esse é um momento muito difícil para todo mundo, mas amparadas. Elas fazem essa questão do orgulho, de estar junto. Eu me sinto protegida. Acho que essa é uma palavra que a gente escuta muito aqui. E um parênteses importante aqui é sobre como é difícil ter uma avaliação tão alta como a de vocês no Love Mondays. Porque para a indústria, 4.2 de 300 e tantas avaliações é muito alto. Eu considero que aqui na Força, a gente tem uma boa governança de clima, de cultura. A nossa nota é 4.3, só que de 20 respostas, que é muito mais fácil. E numa empresa de serviço, onde você tem... É muito... É mais homogêneo o quadro, né? A gente tem... Há pessoas... A média da empresa é formada, pós-graduada, o inglês fluente. Então, é muito mais fácil você ter uma governança, uma equidade, um sentimento gerível, né? Agora, num ambiente tão plural como uma indústria, uma passanha e tanto. E, aliás, a nossa equipe de redação pesquisou no segmento e até onde eles pararam na pesquisa, acho que a gente viu umas 20 empresas, vocês eram a que estava com a maior nota de 20 empresas do segmento de material de construção. Para a gente não falar besteira, a gente sempre vai buscar ali e não sei se tem outra com uma nota maior, mas das que a gente viu se são líderes aí. Que bom! Os dados! Professor Gaziri, Agora... Perdão, Patrícia. Não, imagina. Pode continuar. Não, eu só ia comentar que eu acho que a cultura de relacionamento nossa é muito forte. E isso faz a diferença. Então, mesmo um ex-profissional, ele entende, ele gosta da experiência que ele teve aqui na Tigre, né? Acho que esse é o ponto. É, eu não... Para quem me conhece, sabe que eu não sou de rasgar seda, mas a gente já trabalha com vocês há três, quatro anos. Patrícia, assim, o pessoal da Forseus fala que o RH da Tigre é assim, é benchmark, né? Porque um clima, um pessoal muito... Muito parceiro, muito agradável, muito sensato. Então, do que a gente vê também como fornecedora, não temos... Só temos elogios. Bom, avançando aqui para... Tentando aterrissar tudo isso nas questões práticas, professor, eu queria que você fizesse um paralelo em termos de trabalho remoto. Ou seja, no que esses fundamentos... O que ajuda e o que atrapalha o trabalho remoto na hora de aplicar esses fundamentos de engajamento que você trouxe agora a pouco? Ótimo, Rodrigo. O que ajuda muito o trabalho remoto é uma sensação maior de autonomia das pessoas, né? Já que elas não estão sendo supervisionadas presencialmente, né? E elas também têm uma liberdade de trabalhar na sua casa, né? Trabalhar com uma roupa, às vezes, que é mais confortável, de fazer um break aqui e fazer um suco, que eu mesmo fiz aqui, de eu descer e dar um beijo na minha esposa, de eu dar uma brincada com os meus filhos. Então, essa autonomia, né? E uma outra questão que é importante, né? Redução de tempo no trânsito, né? Em muitas cidades, é um caos, né? Pra gente ir trabalhar com o Rio, São Paulo, BH, Salvador, né? Então, toda essa questão, ela trouxe uma qualidade de vida maior pras pessoas. Então, eu diria que uma das coisas que ajudou muito é essa questão da gente ter um pouco mais de autonomia, né? O que atrapalha são os relacionamentos. Então, porque não estar junto com os meus colegas de trabalho é algo que piora o meu bem-estar, piora a minha motivação, porque a gente precisa de outras pessoas pra ter boa performance, né? O ser humano, sozinho, nunca consegue nada, né? Desde a nossa... do surgimento da nossa espécie, a gente sempre trabalhou em conjunto, né? Tendo relacionamentos, confiando nas pessoas ao nosso redor. Existem inúmeros estudos que demonstram, né? Que a gente gosta mais das pessoas que tocam na gente, né? Então, o toque é algo... Tem o Dacher Keltner, da Universidade da Califórnia, que descobriu que ele fez um estudo na NBA e mediu a quantidade de toques que um jogador dava no outro logo após uma equipe fazer uma cesta, né? Então, quanto que os jogadores tocavam um no outro logo depois, né? pra comemorar uma cesta e ele mediu a quantidade de toques e acompanhou as equipes até o final do campeonato e o que ele descobriu foi que quanto mais um jogador tocava no outro pra comemorar a cesta, quanto mais tinha de toque nas equipes, maior a probabilidade dessa equipe estar nos playoffs da NBA. Ele descobriu que quanto mais uma pessoa tocava na outra, mais um jogador tocava na outra, não só a equipe jogava melhor, mas com uma performance individual de cada jogador também aumentava. Então, toque traz mais colaboração. Tocar nas pessoas no nosso dia a dia melhora a minha performance individual, tem estudos que mostram que quando eu toco na mão de uma pessoa, o toque libera ocitocina na outra pessoa, né? Ocitocina é o hormônio do bem-estar, né? Da felicidade, ocitocina aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é uma área fundamental do nosso cérebro responsável por tomada de decisão, resolução de problemas complexos, argumentação, criatividade. Então, quando eu sou tocado por alguém, eu fico mais criativo, eu fico mais engajado. Então, tocar nos outros é algo fundamental que a gente perdeu durante a pandemia agora. Agora a gente só pode dar o soquinho, né? Ou o cotovelo. Mas muitas empresas optaram por ficar 100% remotas, né? Obviamente, com todas as razões, né? Porque é realmente um risco muito grande, né? A gente continuar a não ser em operações que são fundamentais como produção, por exemplo, né? Então, os relacionamentos sofreram demais, né? Por mais que a gente em casa tenha um relacionamento lá com a esposa, com o marido, né? Com os filhos, para quem é casado, né? Para quem mora com outras pessoas, para algumas atrapalha ainda mais porque às vezes eu moro sozinho, né? E eu estou lá, ou às vezes eu sou casado, mas só tem eu e minha esposa, ou eu e meu marido, e os dois estão trabalhando, e a gente fica sem muito tempo. No trabalho remoto também, muitas pessoas estão trabalhando mais do que o normal, né? Elas não têm horário para parar, etc., como no escritório geralmente a gente tem, né? Então, os relacionamentos e também a questão do sentimento de competência, né? Porque com a quantidade de reuniões, etc., que nós temos hoje em dia, né? E eu fico feliz que na Tigre isso seja diferente, e é uma ferramenta espetacular o que a Patrícia falou, dos gestores terem reuniões todos os dias com as pessoas, porque essas reuniões, né? Quando eu tenho feedback, eu estou sinalizando a competência para as pessoas, né? Puxa, olha o resultado que aconteceu, parabéns, tal. Então, esse sentimento de competência é muito importante, só que não são todas as empresas que funcionam, né? Como a Tigre, então é uma das coisas que a gente precisa melhorar realmente esses feedbacks, esse relacionamento, né? Do líder com o liderado no dia a dia. E aí, para a gente fechar, uma coisa que está atrapalhando demais é uma descoberta que foi feita por um cientista chamado Jeremy Belson, ele é um cientista da Stanford, e ele publicou um artigo nesse ano onde ele explorou um fenômeno chamado fadiga do Zoom. Ele descobriu que trabalhar num ambiente remoto, né? 100% do tempo olhando a tela, fazendo reunião virtual, faz com que as pessoas fiquem muito mais cansadas do que no escritório, né? Então, as razões que ele descobriu é que quando eu estou fazendo uma reunião no Zoom, por exemplo, né? E eu abro a minha tela, tela cheia, o tamanho do rosto da pessoa é maior do que quando eu estou presencialmente, porque presencialmente a gente mantém uma distância, né? Agora, no computador, eu estou aqui no meu teclado e parece que você está aqui grudado no meu rosto. Então, isso causa um certo estresse nas pessoas. Então, o que ele fala para a gente fazer? Minimizar a tela, né? ou comprar um teclado Bluetooth, né? Empurrar nosso computador para lá para a gente ficar numa distância que é mais confortável. Tem uma outra questão que é interessante é que tem muitas pessoas que durante uma reunião virtual desligam a câmera. E quando eu estou conversando com você e eu não consigo ver a sua expressão facial, não consigo ver a sua postura corporal, os seus gestos, o meu cérebro tem que se esforçar muito mais para compreender aquilo que você está querendo me comunicar. Então, o cérebro, com o passar do tempo, começa a ficar muito cansado, né? A gente fica exausto no fim do dia justamente porque tem pessoas que fecham a câmera. Então, se você quer fazer um favor para você e para os teus colegas de trabalho, abra a sua câmera durante as suas reuniões, não faça isso. Além de tudo, a gente tem inúmeros estudos do Nicolas Gueguen, diversos cientistas que demonstram que a gente gosta mais das pessoas quando a gente pode ver a expressão facial dela, os gestos, posturas, e a gente copia inclusive a mesma postura sem querer, sem nem precisar se esforçar, a gente já faz isso. E a cópia de gestos, de expressões faciais, de postura, faz com que uma pessoa goste mais da outra, que a interação seja mais gostosa. Então, quando a gente perde essa característica, a gente está perdendo grande parte da nossa comunicação, da simpatia, da nossa persuasão, então é bastante perigoso. Então, algumas conclusões de acordo com a ciência que estão atrapalhando ou ajudando o ambiente remoto. acho que está no silencioso, acho, Rodrigo. Perdão, pessoal. Patrícia, dentro desse contexto trazido, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na prática para manter o engajamento no modelo remoto? Olha, Rodrigo, fiquei pensando aqui enquanto escutava o Gaziri, Gaziri, a gente passou por todas elas, né? Então, não é porque a gente teve uma boa nota que as pessoas não passaram por isso, porque imagino qual que a gente não fez, né? Porque foi uma adaptação de sexta-feira para segunda-feira todo mundo em casa em março, né? De 2020. Uma loucura. A gente já tinha a política de home office integral, full, então não era uma prática que a gente não tinha, mas pouquíssimas pessoas usavam. Então, a partir do momento que você sai de um modelo muito mais presencial para o modelo remoto, você tem que, de fato, se adaptar. E aí, Rodrigo, eu fiquei pensando aqui que talvez uma das nossas maiores dificuldades foi trabalhar a liderança para entender essa proximidade com os seus liderados de uma maneira rápida. Então, assim, o que eu preciso fazer para estar agora próximo da minha equipe? Porque antes eu ficava ali próximo deles, presencialmente. Então, o que eu preciso lidar com a quantidade de reuniões que eu preciso ter agora, que isso atrapalhou no sentido da gente, não sei se foi atrapalhar, mas a gente se reorganizar nessa nova forma de trabalho. E aí, o outro ponto é, a partir do momento que eu tenho que reorganizar essa quantidade de reuniões, o que aumentou muito foram as quantidades de reuniões. né, porque você começa a ter, ah, não, tem que ter a reunião one-on-one, aí você tem que ter a reunião de equipe, é um momento de crise, então, você reúne mais vezes com os executivos, você tem que preparar mais material. Então, a gente ainda vem lidando com uma quantidade de reuniões muito forte, a gente fez um trabalho grande de bem-estar para a gente trabalhar ainda, como é que eu reservo a hora do meu almoço, que horas eu começo a trabalhar e termino de trabalhar, sendo que agora, né, a gente está muito próximo, porque no final do dia a gente ficou muito mais próximo, né, eu pego o WhatsApp e pergunto, respondo, então, que limite eu, líder, tenho, até que horas eu posso mandar um WhatsApp ou não, então, esse tipo de coisa a gente veio conversando bastante e eu não sei se atrapalha, mas de fato é uma nova forma que a gente precisou aprender. Maravilha, e na esteira dessa colocação, Patrícia, quais foram as principais implementações que vocês fizeram para conseguir contornar esse contexto que você trouxe de ter que se adaptar rápido, ter que ensinar rápido as lideranças. Legal. Eu trouxe algumas coisas que a gente vem fazendo, Rodrigo, como você falou, a gente está numa, num trabalho muito forte, uma jornada cultural muito forte de, de, de ter realmente um great place to work, né, e não é, não é mentira, né, não é para, ah, simplesmente ganhar uma certificação, não, a gente realmente quer ter o melhor ambiente, e aí a gente vem trabalhando várias frentes, tá, eu vou contar algumas aqui para vocês, a gente tem um trabalho, a gente aumentou mais ainda o trabalho de mentoria, então a gente sentiu que a liderança podia se ajudar, né, então um líder que tem mais conhecimento em algum tema, ajuda um outro líder, hoje, para quem não conhece, né, um pouco da Tigre, a Tigre está, nós somos 5 mil profissionais dos Estados Unidos ao Uruguai, com várias unidades de negócio, né, então a gente tem mais de 20 fábricas espalhadas pela América, então um líder ajudava o outro independente do país, então isso foi ajudando, né, foi dando tranquilidade do que, puxa, o que eu sinto, o outro também sente, então como é que a gente se ajuda nesse processo, né, a gente também tem um trabalho dentro do RH que chama Consciência Amiga, então os RH são consciências, né, eles são grilos falantes que a gente chama, onde ajudam a liderança se o comportamento está adequado ou não, puxa, aqui esse comportamento podia ser melhor, olha, esse aqui está super legal, continua fazendo, e hoje em dia o líder pede, ó, vem aqui na minha reunião e faz um Consciência Amiga comigo, vê se eu estou no caminho, vê se está adequado, eu acho que isso vem nos ajudando muito, assim. Um outro ponto são cafés e rodas de diálogo, a gente fez muito café para escutar as pessoas, muito café, café virtual, obviamente, e aí nos ajudou a entender o que a pessoa não está gostando, o que está legal, o que está legal, e eu ia fazer rodas de conversa que a pergunta era, e aí, pessoal, como vocês estão? e a gente tinha um retorno super positivo das pessoas quando eu trazia a minha vulnerabilidade de falar, olha, está super difícil ficar o dia inteiro aqui em casa, né, eu tenho, eu sou mãe, né, então eu tenho que cuidar da minha filha, trabalhar o dia inteiro, fazer almoço, então, isso fazia, nossa, ela está passando por isso também, então, eu também posso me dar o direito de ter o meu tempo do almoço, e a gente foi trabalhando esse tipo de exemplo e uma aproximação muito grande do time de liderança com toda a organização. A gente tem um programa que chama o programa de reconhecimento onde a gente liga para as pessoas, Rodrigo, então, o C-Level da companhia, os 100 principais funcionários que tiveram resultados bacanas ou diferenciados, a gente liga para a pessoa, então, o professor falou um pouco de competências, eu tenho lá o telefone, então, a ideia é ligar mesmo e eu falo, oi, fulano, aqui é a Patrícia, diretora de pessoas, eu queria te parabenizar pelo trabalho que você fez agora e tal trabalho. Era de uma emoção a pessoa falando, ela falava, mas você está vendo o meu trabalho? Sim, eu estou vendo, mas todo mundo está vendo? Sim, todo mundo está vendo, e isso faz uma diferença, assim, a gente fez de forma muito constante isso, que não tem custo nenhum para a organização, nenhum, zero, e as pessoas traziam uma forma de ser reconhecida, elas falaram, poxa, eu faço parte dessa organização, eu estou ajudando a organização nesse momento tão difícil. Então, acho que aqui tem algumas práticas que a gente vem fazendo e que talvez possam ajudar outras pessoas para poder ter um engajamento maior também. Maravilha. Patrícia, um dos pontos que mais tem se comentado para viabilizar a gestão remota é essa mudança de estilo de gestão dos líderes, que você falou na pergunta anterior ali. Vocês da Tigres têm proposto alguns procedimentos de boas práticas ou seja, um playbook, um manual com procedimento para reunião, se é diário, se é semanal, se é mensal, software específico de comunicação. Você falou do check-in ali de emoção, né? Da reunião anual. Do check-in. Como se chegaram a organizar algum tipo de estrutura rígida de boas práticas, procedimentos, numa cartilha, qualquer coisa do gênero? Legal. Rodrigo, assim, não tem nenhuma cartilha específica, a gente vem lançando práticas de acordo com a necessidade. da realidade. Então, se a gente escuta em uma pesquisa que, de fato, Fidi sabe que quanto mais feedbacks eu tenho ao longo do ano, muito melhor é a minha performance, é o meu engajamento, então, a gente vem com uma prática de trabalhar o feedback, de medir esse feedback. Então, a plataforma hoje que nos suporta, que nos sustenta, é a Culture Rocks. a gente, dentro dessa plataforma, consegue trabalhar todo o processo de desenvolvimento do profissional, avaliações de desempenho, pesquisas, metas, o PDI, o próprio feedback, a gente consegue colocar dentro, elogios, então, se eu tenho, sei lá, participei de uma reunião e eu achei super bacana a forma como tal a pessoa fez um elogio ali na estrada, a gente trabalhou ano passado com muitos webinars, eu acho que todo mundo acabou fazendo isso, até, acho que exageramos na quantidade, ano passado, mas os webinars nos ajudaram, então, à medida que a gente ia entendendo a necessidade da liderança e dos profissionais, a gente foi trazendo conteúdo, então, hoje, a gente percebe que a gente instalou dentro da organização reuniões one-on-ones, então, você precisa fazer com seus liderados para você entender como é que ele está, para você entender como é que está a meta, para você falar de carreira com ele, então, não simplesmente fazer um check de metas, mas é muito mais do que isso, a gente, do Cilevam, a gente vem trabalhando cada vez mais com reuniões a gente tem duas a três reuniões na semana para poder falar da estratégia, entender para onde a gente está, se tiver alguma mudança de rota, como é que a gente faz, a gente instalou a entrevista de carreira, a gente já tinha a entrevista e a gente abriu para a organização e a gente teve uma surpresa muito gostosa que foi as pessoas falarem, que legal, alguém vai olhar aqui e vai ver para onde eu quero ir, né, isso antes era um trabalho muito do RH interno e a gente abriu para toda a companhia, então isso vem mostrando a autonomia, né, que o Gans traz, a gente tem um conceito aqui, então eu vou lidar com o adulto, ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele vai, então a carreira é dele, a carreira não é minha, então ele sabe desse processo. Enfim, eu acho que tem N formas aqui que a gente vem trabalhando para trazer realmente esse trabalho junto com a liderança, que para mim é o grande diferencial, né, se eu tenho um líder preparado, um líder que sabe lidar com o seu, com a sua equipe, a gente tem, né, equipe de alta performance, quando você lida, né, quando você tem essas ferramentas assim, para poder trabalhar. Acho que é um pouquinho isso. Maravilha, maravilha. Professor Gazir, você tem dado consultoria para uma centena aí das maiores e melhores empresas do Brasil nessa questão de engajamento, motivação, e nesses dilemas todos que a gente está abordando hoje, então eu queria te pedir para você contar para a gente um calendário ideal de rotinas diárias, semanais, mensais, que você acredita que um líder deveria seguir ou poderia seguir para ter sucesso nesse engajamento remoto. Muito bom. Eu adorei a questão aqui que a Patrícia colocou sobre ligação do CEO, por exemplo, que são coisas realmente que não custam nada, e as empresas às vezes querem inventar coisas que são mirabolantes, que é dar dinheiro, etc., mas a ligação de alguém falando que, puxa, olha, parabéns pelo teu trabalho, eu estou vendo o teu resultado aqui, isso é extremamente motivador. Tem um estudo do Dan Ariely, inclusive da Duke, onde ele fez lá, ou a pessoa, logo depois de fazer seu trabalho, apertava um botão e escutava uma mensagem gravada do seu chefe falando, bom trabalho, outros ganhavam uma pizza, e outros ganhavam dinheiro, o que ele descobriu é que, por incrível que pareça, a coisa que mais motivava as pessoas, que aumentava a produção delas bastante, foi feito numa fábrica de chips, esses experimentos, era a pessoa escutar a gravação do seu chefe falando, bom trabalho, mais do que dinheiro, mais do que pizza, então, veja lá, é de graça, e quantas empresas usam... Eu questiono esse estudo aí, porque uma pizza também é bem interessante para motivar o que aconteceu agora. O Daniel até fala, ele falou, puxa, a gente gostaria, o que a gente queria mesmo era que a pizza fosse a mais motivadora, mas não foi. Mas são coisas interessantes, né, porque a gente tem uma visão distorcida sobre o que motiva as pessoas, a gente acha que as pessoas querem ganhar dinheiro, querem não sei o que lá, mas uma palavra de reconhecimento fala, estou olhando o teu trabalho, parabéns, está sendo cada vez melhor, continue desse jeito, isso é extremamente motivador, é a sinalização da competência que é um pilar da nossa motivação, né, então, isso é super legal. Eu diria que, além dessas questões, uma outra coisa que a Tigre está fazendo que eu achei muito legal são essas reuniões aí, todos os dias, né, dos líderes com as pessoas e perguntar para elas, né, não só sobre o trabalho, né, mas também como é que você está se sentindo, quais são as dificuldades que você está enfrentando, se está tranquilo ou não está, o que a gente podia fazer para melhorar as suas condições aí, é importante, né, é o sentimento da autonomia, né, é você mostrar para a pessoa que você está se importando com ela e que a voz dela é importante dentro da empresa, né, que ela pode ser quem ela é, que ela não pode ter, né, medo, né, e uma das coisas que eu acho importantíssimas dentro de uma empresa, né, de rotina, assim, do dia a dia, é a gente agir de uma forma que traga segurança psicológica, né, para as nossas equipes. então, de acordo com os estudos da Amy Edbonson, que é cientista Harvard, ela descobriu que o principal previsor de performance dentro de uma equipe é o nível de segurança psicológica que essa equipe tem. Então, é o nível, né, a autonomia que eu tenho de dar minha opinião, independente para quem seja, né, independente se eu concordo ou discordo, é você criar uma atmosfera onde as pessoas, elas não têm medo de ser cortadas pelo chefe, elas não têm medo de ser ridicularizadas na frente dos outros, onde elas podem falar, onde elas podem discordar, então, dentro de um estudo que foi feito no Google, eles descobriram que as melhores equipes de todas eram aquelas que tinham segurança psicológica e não aquelas que só tinha gente formada na Harvard, no MIT, etc., a capacidade técnica da pessoa não previa qual era a performance dela, e sim, o líder que dava segurança psicológica. Então, daria de dica, assim, para quem é líder para manter o engajamento da equipe, é o seguinte, escute as pessoas, não corte as pessoas, você vai, emitir tua opinião por último, seja o último a falar, porque existe um perigo muito grande, existe uma tendência, tem vários estudos sobre isso, que a partir do momento que eu assumo uma posição de liderança, eu acho que eu tenho que ser o primeiro a falar, eu acho que eu tenho o direito de cortar as pessoas no meio da frase, e eu, existe uma tendência também de eu querer me cercar só de pessoas que pensam parecido comigo, e isso é extremamente perigoso, porque isso leva a gente a tomar decisões que são horríveis, essa descoberta foi feita pelo Irving Jennings, ele chama de groupthink, essa tendência que a gente tem de se cercar só de pessoas que pensam parecido com a gente, hoje em dia a gente cancela quem pensa de frente da gente, e isso é o que leva a polarização, porque a partir do momento que eu só me cerco de pessoas que pensam parecido comigo, e começo a escutar novos argumentos, argumentos que eu ainda não pensei, eu vou cada vez mais para o extremo do polo, eu viro ainda mais radical, foi exatamente isso que aconteceu na Kodak, foi exatamente isso que aconteceu na Polaroid, foi exatamente isso que aconteceu na BlackBerry, vocês lembram, todo mundo tinha telefone da BlackBerry, só que o CEO ele falava que nunca as pessoas iam querer um telefone que não tinha teclado físico, e todo mundo que falava, olha chefe, eu acho que não, olha, vamos, cuidar lá com a Apple e tal, vamos dar uma olhadinha porque as pessoas estão gostando do teclado na tela também, não, e todo mundo que pensava de frente caia fora da equipe, e aí acontece o que aconteceu, então dar essa liberdade das pessoas darem sua opinião, de discordarem de você, é doído, a gente como líder, ouvir, olha, chefe, acho que a tua ideia não é boa, claro que é doído, a tendência nossa é querer, às vezes, ser rude com essa pessoa ou querer tirá-la da nossa equipe, é, mas isso vai causar o nosso mal e o mal da empresa onde a gente trabalha, então essa questão de dar segurança psicológica é muito importante, de falar para as pessoas, olha, você tem voz aqui, em qualquer momento de reunião, você pode me parar, você pode tirar a sua dúvida, você pode dar a sua ideia, eu não vou ridicularizar você, eu não vou te cortar, por favor, fique à vontade, né, então, dentro das consultorias que eu dou, dependendo da empresa, né, uma das coisas que é super antiquada, mas que eu faço, é pedir para as empresas terem uma caixinha de sugestões, isso na década de 90 era o máximo, né, pessoal, e o pessoal pode achar que é antiquado, né, e eu lembro de uma empresa que eu dei consultoria que a gente colocou a caixinha e começou a chover de ideia, muitas coisas legais que o pessoal implementou, a caixinha era anônima, né, então você não precisava colocar até o nome, você podia digitar, imprimir, colocar lá, para você ficar sem medo algum, né, de alguém te julgar, mas quem que deu essa ideia? Então, totalmente anônimo, e começou num ritmo muito legal, e chegou num momento que parou, que ninguém mais dava ideia, e aí a gestora falou para mim, Luiz, olha, eu estou pensando de novo aqui na caixinha, porque ninguém mais está dando ideia, estou pensando em tirar, falei, não faça isso, porque mesmo que a pessoa não coloque nenhuma ideia, a presença da caixinha lá é importante, é eu olhar, falar em qualquer momento, eu posso escrever aqui uma sugestão e colocar lá, é o sentimento de autonomia já me traz segurança psicológica, né, eu não preciso nem colocar uma sugestão lá, mas ter o sentimento de que eu posso, então acho que são ferramentas importantes aí, né, nesse sentido aqui para a gente trazer um engajamento bacana nesse momento tão difícil que a gente espera que passe logo. Mas se eu puder dar uma pequena contribuição nesse assunto, sendo até um pouco hipócrita, porque eu vou falar algo que a gente não tem feito aqui dentro da Farses, mas a liderança é um desafio de autoconfiança, né, e a gente não, pelo menos nós aqui, a gente não treina as pessoas em ser autoconfiantes, e eu falo por mim mesmo, eu não, eu tenho momentos de insegurança como líder, de questionamento, então você acaba indo para o, é confortável você estar com as pessoas que estão concordando com você, né, então é um desafio você ter essa coragem de, puxa, eu preciso entender que eu, é muito melhor ouvir uma crítica do que um elogio, né, e é, e é se lembrar disso, né, é um trabalho árduo, assim, né, de meio remar contra a maré, assim, né, da, você só, nós como seres humanos, a gente sofre um pouco com essa, esses dilemas da liderança, né, enfim. Demais, mas a Patrícia, a gente falou de uma contribuição muito legal, né, perdão, Patrícia, por favor, vai em frente. Eu só queria trazer que é, que é tão libertador quando a gente, enquanto líder, percebe que você não precisa ter todas as respostas, que você não precisa falar por primeiro e que tudo bem você falar, gente, desculpa, hoje eu não tô bem, que te, esse medo, ele vai embora, né, então, eu, a gente fala muito isso com a liderança hoje, assim, o quanto, construa junto, faça esse processo junto com a sua equipe, você pode dizer não sei, e eu acho que a pandemia nos ajudou muito nisso, porque a gente entrou na pandemia e, assim, quando a gente sai? Não sei, né, então, aí eu acho que a gente foi aprendendo com essa possibilidade, então, vamos sair da pandemia melhores nesse sentido, né, de você poder, de fato, falar dos seus sentimentos, das suas necessidades, eu sempre falo que a liderança é um ser humano igual a todo mundo, né, a gente não é mais nem menos, pelo contrário, a gente tá aqui pra servir, né, nós líderes facilitamos a vida das nossas equipes, então, como é que a gente faz isso melhor? Eu queria trazer isso. Muito maravilhoso, Patrícia, o que eu queria adicionar aqui é que você falou uma coisa muito bonita, né, sobre a questão do líder se demonstrar vulnerável, né, e vai de encontro aí com o que o Rodrigo tava falando, né, é importantíssimo o líder se mostrar vulnerável e demonstrar pra equipe que ele não tem todas as respostas mesmo, que ele tem dúvidas também, que ele não sabe, e daí, pessoal, o que vocês acham? Isso é espetacular, porque a gente acha, né, que liderança é a pessoa que tem todas as respostas, que comanda, né, que às vezes é rude, porque a gente assiste lá no reality show e a gente acha que é assim, né, que o líder tem que ter confiança, mas o líder que se demonstra vulnerável, né, tem pesquisas que mostram que o líder que pede a opinião dos outros, que fala, puxa pessoal, não tenho muita certeza do que eu vou fazer, o que vocês acham? As equipes que tem esses líderes já estão 14% mais lucrativas, né, então, às vezes a gente acha que 14% não é nada, depende da empresa, 14% trouxeram milhões de reais, né, então, tem estudos que são muito bonitos, que mostram que, por exemplo, né, se eu sou um professor, eu vou dar uma aula e eu chego lá, subo no meu tablado, dou a aula, tal, e peço pros alunos avaliarem a minha aula, eles me dão uma nota, agora, se um outro professor dá exatamente a mesma aula, só que no começo da aula ele tá tomando um copo de café e ele vai lá e derruba um pouco de café na camisa, né, tem um experimento científico que fez exatamente isso, quando a pessoa se mostra vulnerável, né, você não é o Deus que tá lá em cima do palco, ou você não é o super chefe que tem a tua sala, que é poderoso, você é vulnerável, você é igual a mim, quando o professor derruba um copo de café na camisa e fala, putz, derrubei um café na minha camisa, os alunos avaliam ele como o melhor, então vejam só que a gente tem uma imagem que é às vezes distorcida do que o livro tem que ser perfeito e ter todas as ideias, né, mas a vulnerabilidade é algo fundamental pra equipe te abraçar, pra saber, cara, é outro ser humano, ele tem as mesmas dificuldades que eu, né, então, é assim que a gente tá, né, dentro do mesmo nível que a gente consegue o engajamento que é importante. Só me ocorre uma coisa aqui, Gazeiro, se nos eventos que você participa como palestrante que tiver concurso de quem levou a maior nota na palestra, você tem que ser penalizado, porque você tá, você tem muito artimanha aí pra manobrar tuas notas, pelo jeito, então, dá a mesma nota aí. Mas faz todo sentido o teu ponto, né, e eu gosto sempre de, eu ter, a gente já conversa há vários anos, né, Gazeiro, mas eu sempre, tudo que você fala, cara, eu presto uma atenção vezes três e sempre gera notas, assim, de, puxa, preciso lembrar disso aqui, porque é interessante que esses experimentos científicos, né, são muito valiosos, né, quando você vê isso sendo validado, fica aquele tem que fazer, né, não é, talvez funcione, tem que fazer, né, então, não que ninguém vai derrubar café na própria camisa, não é isso que eu tô falando, mas eu digo no sentido da vulnerabilidade, né, como isso é comprovado, interessante isso. Bom, avançando aqui na pauta, é, professor, no mês passado, a Apple fez uma pesquisa bem emblemática, com 1.700 funcionários, pra entender como que eles fariam o retorno ao escritório, né, e acabou descobrindo que 37% dos respondentes, eles iriam pedir demissão caso não pudessem escolher aonde trabalhar no mundo, ou seja, queriam, querem ainda, né, se a pauta ainda tá em andamento, inclusive na, com vários desdobramentos da mídia, é, eles querem trabalhar de onde eles quiserem, ou seja, 100% home office, pelo menos uns 37% da, desse global da pesquisa, né, e uma outra pesquisa agora da PricewaterhouseCoopers, que é a mesma que eu mencionei lá no começo, é, os profissionais de até 40 anos falaram que aceitariam ganhar menos pra poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, quer dizer, dando uma chancela bem forte a essa questão do home office, tudo, permanente, né, esses dois casos, a gente tá falando de modelos permanentes, né, com base nas tuas pesquisas, né, o que você recomenda as empresas fazerem diante desse dilema tremendo que a gente tá vivendo, aonde você tem uma parte da população pedindo desesperadamente pra fazer 100% home office, uma parte pedindo desesperadamente pra voltar pro escritório, e outra parte ainda descobrindo o que que quer fazer. É, você recomenda adotar esse modelo defina você mesmo o que você quer fazer, oferecer somente a opção de trabalho híbrido, voltar 100% pro presencial, qual que é a tua recomendação nesse ponto? Eu diria que uma combinação dos dois é o mais ideal, né, então você dar autonomia da pessoa às vezes trabalhar dois dias por semana no seu home office e o restante no escritório é o, vai ser o melhor modelo, né, por quê? Como eu tava falando lá no começo, a gente tem necessidade de ter contato com outras pessoas, presencialmente, né, tem um estudo que foi feito de uma cientista chamada Madi Organizar e ela foi tentar descobrir qual que é a diferença de persuasão entre um pedido pessoal, eu ia até a tua mesa pedir algo pra você, e um pedido por e-mail, né, por mensagem de texto. E ela descobriu que um pedido presencial é 34 vezes mais eficiente do que um pedido por texto. então a gente toda hora necessita de um ser humano perto da gente, né, a nossa persuasão na frente de uma outra pessoa é muito maior, né, lembra lá, porque a gente tá vendo as expressões faciais, a gente pode imitar os gestos, posturas, a gente pode tocar na pessoa, então a nossa persuasão pessoal é insubstituível, lembrar que tocar uma pessoa na outra, né, aumenta a performance individual, aumenta a colaboração, tem uma série de vantagens, né, que a gente percebe, então eu diria que o modelo híbrido alguns dias no escritório, outros remotamente é ideal, mas também às vezes dando a liberdade pra pessoa, por exemplo, puxa, eu gostaria de trabalhar em qualquer lugar do mundo, tá bom, então você quer ir trabalhar em outra cidade durante uma, duas semanas, maravilha, beleza, tranquilo, né, mas quando você voltar, aí lembre de vir aqui no escritório também, pra gente, né, interagir, pra gente conversar, acho que dar essa autonomia pras pessoas também é super importante, né, mas lembrando uma coisa, nem sempre aquilo que as pessoas querem é aquilo que é melhor pra elas, o ser humano tem uma tendência enorme em tomar decisões que vão contra seus próprios interesses, né, por mim eu ficaria o dia inteiro comendo sorvete, mas será que isso é a melhor decisão realmente, né, eu gostaria de só comer sorvete o dia inteiro, mas essa não é a melhor decisão que eu posso tomar pra minha saúde, então o ser humano se engana muitas vezes, né, é claro que com o fim da pandemia, o que vai acontecer é que hoje eu tenho uma questão de autonomia, de trabalhar no home office, mas eu tô limitado em ficar na minha casa, né, raramente eu posso sair, etc, numa situação sem pandemia, com o modelo de home office, eu acredito que a produtividade vai crescer muito mais, porque as pessoas elas vão poder, né, ter esse direito de ir ao cinema, ir ao supermercado, viajar mesmo sem nenhum tipo de restrição, né, mas o modelo tanto presencial quanto dando autonomia pra pessoa trabalhar na sua casa de vez em quando, eu acho que vai reinar a partir daí do momento que tudo isso daqui terminar. Muito bacana. Patrícia, nesse mesmo sentido, né, como que vocês da Tigre estão atuando ou pretendendo atuar com relação ao formato de trabalho. Legal. Queria só trazer, Gazele, quando você fala da persuasão, né, eu falo muito, quem trabalha comigo sabe que eu falo muito de costura. Quanto mais a gente costura antes com as pessoas individualmente, mais fácil é o seu trabalho depois, né, porque você conversa com um com o outro, entende como tá sendo e as coisas fluem mais fácil, né, então, às vezes, simplesmente, você quer mandar um e-mail pra resolver e você piora a situação no final do dia, né, então, eu falo muito dessas costuras aí que elas são importantes. Rodrigo, só respondendo, essa pergunta, ela é super difícil, porque a gente ainda tá conversando sobre isso aqui dentro da Tigre, mas eu queria trazer alguns pontos de reflexão, né, pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, então, hoje a gente tá, a gente já tem, né, antes, antes mesmo da pandemia, a gente tinha uma política de home office integral, então, a gente já trabalhava com ela antes, eu só via se fazia sentido ou não. Com a pandemia, a gente entrou pro administrativo e pra força de vendas no modelo de home office pandemia, que a gente tá chamando. Então, nesse home office pandemia, a gente, dependendo da situação de internados, né, casos graves, verificação por estado, a gente tira todo mundo do escritório, mas tem momentos onde a gente percebe que a contaminação não tá tão difícil assim, então, a gente abre o escritório pra quem quer. E a gente foi fazendo nesse formato porque tem pessoas que tinham necessidade de ir pro escritório, né, muita gente me falava eu preciso ir pro escritório, Patrícia, eu moro sozinha, eu não tenho nenhum gato pra falar comigo, um cachorro, eu preciso ver pessoas. Tinha outras que falavam tem tanta gente na minha casa que eu não consigo trabalhar, eu preciso ir pro escritório pra ficar sozinha. então, assim, são necessidades completamente diferentes e o escritório ajudava dentro desse processo. Mas era um número pequeno, era um número que, sei lá, num escritório que cabe umas 200 pessoas ia 20 pessoas, 30 pessoas, não mais do que isso. Então, a gente foi fazendo esse vai e vem, porque os números são muito melhores e a gente tá com o número de vacinados no escritório, a gente acabou de sear o escritório novamente, mas com esses cuidados, muito cuidados, um protocolo de segurança super forte ali pra gente poder trabalhar junto com as pessoas. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a força de vendas ficou durante muito tempo no home office, né, e aí a gente perguntou pra eles se eles acreditavam que nessa situação teve incremento de vendas no trabalho deles, né, 75% dos entrevistados acreditavam que teve um incremento de vendas. Então, mesmo em home office, eles aumentaram as vendas deles, né, e atualmente como está a sua rotina de vendimento a cliente? A grande maioria, mais de 90% online. Então, a gente percebe que a gente sempre perguntou pro cliente, cliente, como que você quer? Você quer ser atendido online? Você quer ser presencial? Então, a gente trabalhou também com a escuta do cliente e aí a gente foi tomando as decisões. E sempre muito pautada em segurança. Então, segurança pra gente era um ponto chave aqui. E aí, pra decisão, né, do que que vai ser o nosso modelo de negócio, a gente ainda tá estudando, a gente tá indo muito pra uma linha do que o Gaziri tá trazendo que é um modelo híbrido pra nós, pra cultura que nós temos, né, é um modelo bastante interessante, a gente entregou um andar lá em Joinville e da Matriz, então, a possibilidade de todo mundo tá lá, ela não existe mais, e essa possibilidade de você ter momentos em casa onde você precisa se concentrar pra fazer certas atividades, mas outros momentos onde você precisa se relacionar e se conectar com outras pessoas, aí você vai pro escritório. Então, a gente tá criando, a gente tá indo pra essa linha, provavelmente, a gente tá fechando aí nos próximos dias essa ideia de ter no escritório esse lugar de conexão com a cultura, né, desse reconectar. Então, assim, como é mesmo o jeito tigre de ser? eu vou lá pro escritório, né, eu quero me conectar com as pessoas, vai ser um momento de troca, um momento prazeroso, né, e talvez aqui, como o Gazir tá trazendo, de toque, né, onde eu possa realmente entender ali que a minha persuasão é muito maior quando tá todo mundo. Mas tem várias perguntas ainda, né, então, numa equipe multi que a gente tem e é global, como é que fica, né, se, por exemplo, eu tenho a minha equipe, uma parte no Chile, uma parte na Argentina, uma parte em BH, uma parte em São Paulo, em Joinville, como é que reúne? Continua todo mundo online? Se tiver todo mundo online, presencial e uma online, como é que vai ser? Então, assim, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, a gente tá indo muito mês a mês, então, vamos ver agora em julho como é que vai ser, depois em agosto como é que vai ser, em outubro, uma vez todo mundo vacinado, que a gente entende que é mais ou menos essa, esse momento, aí a gente, de fato, toma a decisão e entende como é que vai estar, né, então, acho que trazendo um resumo é isso, eu acredito muito no modelo híbrido e eu entendo que é uma das melhores opções que a gente tem hoje, né. Maravilha. Recentemente, eu li um artigo extremamente provocativo sobre a home office, que eu vou, inclusive, postar aqui no, vou pedir para a Cybele postar ali no chat, e eu até comentei dele com a Patrícia antes da gente ir ao vivo, que é o We Are Never Going Back, do Peck McCormick. E esse, esse escritor, esse, na verdade, ele é um, ele é um empreendedor, ele afirma, na opinião dele, nós nunca mais voltaremos para o escritório, né, ou seja, ele acha que o modelo 100% home office é o modelo do futuro. Logicamente que o artigo gerou uma série de polêmicas, enfim, mais gente discordando do que concordando, mas os fatos que ele traz, que ele traz, são muito curiosos e provocativos. E aí eu queria engatar isso com a pergunta. Começando pela Patrícia, e depois pelo professor Graziri. Patrícia, você acha que é possível, não falando da TIGA especificamente, do âmbito teórico, né, não é específico da empresa, tá, para não criar nenhum tipo de comunicação truncada aqui, para você, que definitivamente não é objetivo. Mas no âmbito teórico, você acha que é possível manter uma pessoa altamente engajada e sintonizada com a cultura de uma empresa estando na Índia e nunca vendo ela na vida, ou vendo ela uma vez por ano, uma vez por semestre? Você acha que é viável esse modelo? Não me complica a vida, Rodrigo, por favor. Se quiser, pode pular, né, a gente passa por lá. Vamos passar para os universitários, né? Eu entendo que, o que acontece, né, a gente está há 15 meses nesse modelo, né, eu contratei, a gente contratou o VP da área comercial, né, marketing, inovação, ele ficou uma semana no escritório, porque ele tinha, foi março, assim, ele tinha acabado de entrar, ele ficou uma semana e começou a pandemia. Nunca mais a gente se viu, só online. O nosso nível de vendas aumentou, a gente tem uma equipe super engajada e as coisas acontecem. Então, assim, na prática, me parece viável. me parece possível. Mas ele nunca foi para a fábrica, né, ele não, a gente brinca aqui do cheiro do PVC, né, então, não sentiu o cheiro do PVC ainda. Ele não está perto do cliente, ele não sabe como é que a pessoa daqui para baixo, porque ele nunca viu a equipe dele. então, o que me pega, Rodrigo, a gente sempre brinca que quem foi contratado online, acha que as pessoas só têm membros à cabeça e daqui para cima, né, porque você nunca viu a outra pessoa, né, e por inteira, né, e aí o meu grande ponto é a cultura da empresa, ela é feita muito mais do que reuniões, né, a gente sabe dos estudos de cultura, né, o quanto os símbolos, os sistemas, o compoas, ele cria a cultura. Então, a tigre é a tigre hoje, porque ela tem uma cultura focada nas pessoas imenso. Não consigo acreditar no modelo 100%, onde nunca mais a pessoa vai para o escritório, nem que seja para um treinamento, nem que seja para um happy hour, mas as pessoas vão interagir em alguma situação, né, eu realmente acredito, Gaziri, que nós, seres humanos, somos seres de relação, né, a gente precisa estar próximo um do outro, então, eu acho que o talvez, né, Rodrigo e a enfim, algumas empresas não sabem do que vai acontecer, a gente não tem a certeza, né, então, tudo bem você testar 100% e depois voltar, ou testar híbrido e depois vai para o 100%, então, enfim, eu acho que a gente tem que testar, a gente precisa testar para ver qual é a melhor opção, eu acho que eu, essa é a minha opinião. Eu fiquei feliz que você não se colocou numa ceia justa, porque a tua, o final ali foi perfeito. Experiência, experiência. Gaziri, qual que é o teu, teu parecer a esse respeito? Eu estou de acordo com o que a Patrícia falou, eu acho que é impossível, né, aliás, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que é impossível a gente manter uma equipe engajada 100% remotamente, né, tem várias empresas que tiveram resultados espetaculares durante a pandemia, muitas que cresceram, que venderam um monte, né, mesmo com as pessoas sem o relacionamento, mas a pergunta é a seguinte, né, até quando? Até quando esse resultado vai continuar? Será que no momento que a pandemia acabar e eu continuar no modelo home office, eu vou ter o mesmo um resultado ou será que, né, eu não vou ter? A Patrícia falou uma coisa super legal de que tem muitas pessoas que estão desesperadas para voltar para o escritório, que querem voltar, porque, né, gostam de estar no ambiente, gostam de estar com as pessoas, gostam de tocar, de abraçar, de dar beijo, né, tem estudos que demonstram que a nossa longevidade cai 22% quando a gente não tem relacionamento, quando a gente não está junto com as pessoas no nosso dia a dia, então a nossa saúde é pior quando a gente não está perto das pessoas, quando a gente não tem relacionamento, então eu acredito que vai haver uma, talvez, né, a gente não sabe até quando, né, pessoal, porque a gente está tendo uma foto do hoje, né, a gente não pode acreditar que o ser humano se adapta muito rapidamente às coisas, né, então a gente se adaptou até rapidamente à pandemia, né, hoje em dia, né, no começo, meu Deus, mas como as coisas vão funcionar, será que vai ter produtividade, será que o pessoal não vai ficar dormindo, e tal, mas as coisas se ajustaram, quando tudo isso daqui passar, a gente vai ter uma outra realidade, né, e talvez o que é bom para a gente hoje, a gente avalie lá, que daqui a pouco não é bom mais, e que eu vou querer voltar para o escritório, que eu não consigo ficar só em casa, né, que eu quero estar com os meus colegas de trabalho, então por isso que o modelo híbrido talvez seja uma resposta inicial, e que seja boa, e até porque a gente vai dar uma autonomia maior para as pessoas, alguns dias se pode vir aqui, outros dias se pode ficar lá, vai reduzir muito a questão, né, de escritório, de necessidade, que custa caro para as empresas, realmente muito caro, e as pessoas às vezes podem ter essa liberdade, que eu falei, né, agora há pouco, pô, mas eu quero ficar duas semanas numa outra cidade trabalhando, eu posso? Pode, legal, né, mas quando você voltar, vem aqui no escritório também, né, vai ser legal, e as pessoas vão sentir a necessidade, então acho que vai ter essa, por esse lado, talvez exista essa mudança no começo, a gente não sabe se fica ou não, mas que vai haver algum tipo de mudança logo depois da pandemia, certamente vai ter, mas eu não acredito em home office 100% do tempo, a gente precisa dos outros para ser feliz, a gente precisa dos outros para ter boa performance, então a gente pode até escolher o modelo, mas eu temo que o resultado não vai ser bom. Muito bacana. Agora indo para a segunda parte aqui do programa, que são as perguntas de quem está acompanhando o programa ou de quem mandou na hora de se inscrever, eu vou começar perguntando aqui para a Patrícia. O Rony, da Teixeira, do C6 Bank, ele pergunta aqui, como manter-se conectado com os projetos e desafios da empresa sem se sentir deslocado no modelo home office? Rony, super obrigada pela sua pergunta. acho que o grande ponto aqui é o acompanhamento, seja presencial ou online, os projetos que a gente vem desenvolvendo dentro da organização, de fato, está muito próximo das pessoas, então, a gente faz acompanhamento, eu pelo menos com a minha equipe, faço N tipos de reuniões, então, a reunião one-on-one, onde você tem um tipo de acompanhamento, a reunião semanal, onde a gente fala de práticas ou necessidades que a gente tem ao longo da semana, a reunião global, onde eu falo com toda a minha equipe, a gente tem aquela reunião de skip level, onde eu falo com nível abaixo, dos meus liderados, para entender o que está acontecendo, então, acompanhar para mim, está muito próximo, está ouvindo o que está acontecendo, é o que faz as pessoas estarem entendendo os projetos, entender se a gente está no caminho, se está acontecendo, então, acho que é esse o principal ponto, Rodrigo. Maravilha. Professor Gaziri, pergunta da Angelita Borba, da Vila Romana, ela quer saber qual prática, na tua opinião, vem apresentando mais evidências de engajamento remoto, qual prática remota, tem apresentado mais evidências de ser eficiente para engajar? A gente cai novamente na questão de a gente cuidar do nosso conhecimento sobre motivação, então, o que realmente engaja as pessoas sendo presencialmente ou remotamente, os princípios são os mesmos, então, aprender bastante sobre essa necessidade da autonomia das pessoas, da segurança psicológica fundamental que faz parte do ambiente de mais autonomia, de mais liberdade, os cuidados maiores que a gente tem que ter com a sinalização da competência, então, a presença maior do líder no dia a dia das pessoas, dando feedback, acompanhando os resultados, limpando o caminho para a pessoa alcançar aquilo que ela precisa, ao invés do líder ficar no caminho, jogar uma pedra lá no meio do caminho da pessoa, o líder é quem tem que limpar, tem que facilitar as coisas e lembrar da importância também desses relacionamentos, às vezes, colocar a equipe inteira junto, bater papo, ouvir as opiniões, eu diria que uma questão importantíssima, não só no modelo remoto, mas como no presencial, é a gente tomar cuidado que tem muitas empresas que tem a prática de colocar uma pessoa contra a outra, da prática da meritocracia, que a gente escuta tanto por aí, no momento que eu digo para os meus funcionários que tudo que é importante aqui na empresa é meritocracia, eu estou arruinando com os relacionamentos entre as pessoas, porque eu passo a ver o meu colega de trabalho como alguém que está competindo comigo por um recurso limitado, e aí, o meu dia a dia é um caos, porque o dia inteiro eu tenho que ficar sendo melhor do que o meu colega de trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com competição, com questão de meritocracia, com meta individual, uma das coisas que eu venho implementando em projetos de consultoria são metas da equipe, onde todo mundo tem uma meta em comum, e se a equipe bater a meta, o pessoal ganha um prêmio, ganha alguma coisa legal, que seja um botãozinho que aperta lá e o chefe fala parabéns, outras questões também, mas isso é muito legal. Quando a gente coloca metas de equipe, é uma forma da gente cultivar os relacionamentos na empresa, porque a partir de agora eu não sou responsável só por mim, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que auxiliar as pessoas que estão junto comigo, e aí sim eu tenho a possibilidade de desenvolver um colega meu que acabou de entrar na empresa, porque se é meritocracia, aí o meu colega entrou lá, cada segundo que eu passo ajudando o meu colega de trabalho a aprender sobre a empresa, sobre os produtos, serviços, etc, é um tempo a menos que eu estou construindo a minha meritocracia, então eu não faço, então tomar cuidado com essas questões ranking, comparar um com o outro, falar que é meritocracia, meta individual, a gente resolve isso com uma meta de equipe e tem muita coisa bacana que a gente pode implementar baseada em ciência que vai aumentar o engajamento. Muito bacana. Bom, agora vamos aqui para a pergunta da Alessandra Camargo da Clear Channel, ela quer saber aqui como engajar, Patrícia, como engajar um novo colaborador com a cultura da empresa se ele começou remoto? Legal, Alessandra, obrigada aí pela pergunta. O que a gente está fazendo? A gente entende que o onboarding, que é a entrada do profissional, ela é fundamental, seja presencial, seja online. Então, a gente vem trabalhando para que, a gente, principalmente de vendas, para que ele entenda o que é cultura tigre naquele momento que ele está entrando. Então, a gente já entrega para as pessoas o notebook e o celular, então, são duas ferramentas de trabalho que são fundamentais. Então, a gente faz o máximo para que, quando ele comece, aquela ferramenta de trabalho já esteja na casa dele, então, ele recebe esse presente. muitas vezes, a gente faz com que o líder mande um vídeo ele antes, um vídeo de Whats mesmo, pelo Whats, dizendo, olha, oi, eu sou seu gestor, seja bem-vindo, que legal que você está aqui, aqui é um pouco da sua equipe, as pessoas também gravam vídeos. Então, essa forma mais próxima, essa forma mais de estar junto, desse cuidado com a pessoa faz com que ela sinta o que é a cultura tigre. Então, isso a gente vem fazendo e um outro aspecto super importante é que a pessoa tem um padrinho ou uma madrinha que vai explicando para ela como é que é essa cultura, então, como é que funciona, quais são as reuniões, quais são os rituais, quem é quem dentro dessa organização, porque quando você tem isso no ao vivo, no presencial, você sabe que normalmente o diretor não tem mais isso, você vê o presidente de camiseta, você vê, então, essas coisas vão sendo descobertas ao longo do processo de onboarding da pessoa. Além disso, a gente tem conversas, então, o presidente faz uma conversa com todo mundo que entra até um mês, então, até um mês a gente reúne todo mundo e o presidente conversa, é um bate-papo e eu vou, agora a gente vai começar a fazer, eu vou ter a conversa com as pessoas três meses depois, para que a gente possa fazer a conexão, porque três meses é aquele momento de falar, não sei se vale continuar aqui, então eu quero resgatar aquela pessoa só que talvez tenha algum para começar agora, eu vou, depois de três meses, conversar com essas pessoas também. Então, acho que essas são algumas práticas que a gente vem desenvolvendo, Rodrigo, e a gente percebe um orgulho e um engajamento muito forte das pessoas, o meu turnover é baixíssimo, eu não tenho problema com relação a isso, e as pessoas ficam, as pessoas gostam de estar aqui, então isso é muito legal. Maravilha. Tem uma pergunta super interessante aqui da Giovana Sada, que é da Strauman barra o dente, ela, eu acho que ela fez uma pergunta sobre qual seria a melhor forma de não ter a produtividade afetada no trabalho remoto, e aqui, eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, se a gente pensar no conceito de motivação, por exemplo, o Daniel Pink, lá da maestria, ou seja, você sentir bom no que você está fazendo é muito importante, e a pessoa no home office, ela não se sentir produtiva, pode ser uma grande armadilha para a pessoa. E aí, como é uma pergunta um pouco mais conceitual, mais de dia a dia, de como se manter produtivo no home office, eu vou deixar a pergunta em aberto aqui, para vocês dois, trazerem as tuas, as opiniões aqui, não é? Patrícia, primeiro. Olha, é quase uma prova. primeiro, Giovanna, uma super obrigada aí pela pergunta, é isso mesmo. Eu acho que essa questão da notividade, Rodrigo, eu percebo que a gente volta de novo para ouvir as pessoas, não tem muitas fórmulas diferentes dessa, então, você está muito próximo, você entender como a pessoa está se sentindo, acho que a liderança tem que ir, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, porque uma coisa é o home office fora a pandemia, o que a gente está vivendo na pandemia, ele é completamente diferente, né? Então, essa de entender ou você está com alguma situação, porque isso gera um estresse muito maior, né? Então, entender tudo isso faz com que a pessoa seja até mais produtiva no final do dia, né? Porque ela está, num primeiro momento, sendo acolhida, ela está sendo ouvida, ela, o seu líder entende o que está acontecendo, no dia seguinte, ela vai dar mais dela, né? Ela vai querer fazer mais, então, eu percebo que esse acompanhamento diário, ele é fundamental. Eu tenho a prática disso, né? Então, doutor, depois provavelmente a questão dos estudos, né? Mas o que eu percebo é que a gente tinha um medo absurdo do trabalho remoto, princípio para a força de vendas. A gente falou, não vai dar certo, absurdamente maior e melhor, as pessoas têm, estão muito mais felizes, elas estão sendo muito mais acompanhadas, elas têm um feedback muito mais diário, então, você percebe que essa é a grande diferença, né? E os estudos que a gente vem trabalhando com a Great Place to Work é profissionais que têm pelo menos três feedbacks ao longo do ano, têm uma produtividade muito maior e um engajamento muito maior. E isso aí, a gente vê nos nossos resultados. Os líderes, a nota de orgulho da companhia, então, acho que é um pouquinho disso aí que a gente vai, tá trazendo. muito bom. Professor Gabriel, você que é uma pessoa metódica, o que você tem, não só, não só de dicas com base científica, como até da tua, da tua rotina própria, né? O que você tem de dicas aí pra manter essa produtividade no home office? a Patrícia falou uma coisa importante, uma palavra importante, é fazer as pessoas felizes. Tem alguns estudos interessantes aí que mostram que quando as pessoas estão felizes, elas são 31% mais produtivas, né? Esse é um estudo da Sônia de Bomirsky da Universidade da Califórnia. Então, o que acontece, pessoal, é que geralmente a gente escuta o ditado, né? Que uma maçã podre estraga todo o barril, né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal, se o barril tá podre, ele estraga todas as maçãs também. Então, quando a gente fala do que é o barril, o barril é a estratégia da empresa, o barril é o líder, né? Qual é o ambiente que eu crio pras pessoas aqui? Eu crio um ambiente de estresse, de cobrança, de que você é incompetente, eu ignoro você, não te dou feedback, não falo sobre o seu trabalho, eu coloco você contra os outros, falo que um funcionário é melhor do que você. Quando eu começo a criar esse ambiente de trabalho, eu tô criando um ambiente de trabalho de estresse, né? Estresse é como eu falei ali no começo, tem liberação de cortisol, cortisol bloqueia as áreas de criatividade do cérebro, então, num ambiente de trabalho de estresse, ninguém consegue dar o seu melhor, né? Não existe, é humanamente impossível saber trabalhar sob estresse e sem relacionamento, sem, num ambiente de competitividade, né? E por incrível que pareça, tem algumas empresas que querem criar isso e acham que é legal, ainda. Isso é terrível, né? A vida da pessoa é um caos, ninguém gosta de trabalhar nessa empresa. Então, a gente criar um ambiente de trabalho de felicidade, né? E lembrar que o principal previsor de felicidade para o ser humano são os relacionamentos. É, então, mais uma vez, a gente fala aqui, né, de quão importante é estar presencialmente com os outros e nesse momento onde a gente não consegue, de pelo menos a gente tirar o melhor dos nossos relacionamentos, da gente tratar as pessoas bem, da gente interagir de uma forma simpática, gentil com as pessoas. Tem estudos que demonstram que quando duas pessoas são muito amigas dentro da empresa, né, onde elas têm uma amizade muito grande, o engajamento delas aumenta sete vezes, né, essa é uma pesquisa do Gallup. Então, amizade paga dividendos que são enormes, bons relacionamentos, né, que são enormes dentro da empresa. A gente, tendo bom relacionamento com os outros, né, o James Pennebaker da Universidade do Texas descobriu que relacionamento bom aumenta a eficiência, faz com que a gente atinja nossas metas com mais facilidade, né, por quê? Porque bom relacionamento melhora a comunicação. No momento que eu quero comunicar alguma coisa pra alguém que é meu amigo, que eu tenha uma intimidade, que eu conheça aquela pessoa bem, às vezes eu não preciso dizer uma palavra, basta um olhar pra pessoa entender aquilo que eu tô querendo comunicar. Se eu tenho que explicar essa mesma coisa pra alguém que eu não tenho bom relacionamento ou pra quem eu não gosto, eu vou levar lá um minuto, três minutos pra explicar. Então, a minha eficiência diminui se eu não tenho bons relacionamentos. Então, criar esse ambiente onde as pessoas gostam uma das outras, onde valorizam, onde tratam elas bem, onde o líder é aberto, escuta, dá feedback, né, Patrícia tava falando uma coisa muito importante, quanto mais frequente é o feedback, melhor são os resultados. Por quê? Porque é o sinal da competência. Tem empresas que deixam pra fazer uma vez por ano, duas vezes por ano, então a pessoa nunca sabe, poxa, tô indo bem, tô indo mal, e isso é super necessário pras pessoas saberem, né, em que passo que eu tô, tô melhorando, tô piorando, tô na mesma, a gente quer ter o sentimento de que a gente é melhor a cada dia. Então, relacionamentos aí, eu diria que é fundamental, né, mesmo no mundo remoto, pra gente conseguir um bom engajamento das nossas equipes. Muito bacana, muito bacana. Eu, compartilhando aqui uma experiência minha, mas o que eu tô fazendo com esse tema de produtividade são duas coisas. Tem funcionado bem. A primeira é o horário, assim, eu tô mantendo uma rotina meio rígida de horário de entrada no trabalho, sem pressionar a equipe mandando WhatsApp, né, porque a gente fica tentado. Por exemplo, eu começo todo dia a trabalhar 8h30, né, então eu evito mandar o WhatsApp até umas 9h, 9h30, pra não criar aquele clima de, poxa, eu tô esperando que você tivesse online aqui pra me responder, né. E o segundo é roupa, né, eu, desde o começo da pandemia, eu me visto como se eu estivesse num escritório, é meio uma coisa maluca isso, né, mas, enfim, o pessoal tira sarro, às vezes eu tô fazendo videocall, aí eu levanto pra fechar a porta, fazer qualquer coisa, o pessoal me vê de sapato, de calça, e fala, ô, Rodrigo, o que é isso, né, onde é que você foi, né, você mudou, você tá fazendo dois trabalhos, trabalhando em outra empresa, a gente não tá sabendo, mas, enfim, pra mim tem funcionado, eu tenho me sentido melhor, assim, é, e eu não tentei usar um chinelo, mas eu não sei, pra mim, algo que não funciona, não me vejo, assim, funcionando bem, minha mente funcionando bem, sem ter essa mensagem de estou trabalhando, que a roupa me traz, pelo menos, ela me traz essa, essa sensação, desde cedo, a gente, né, na nossa época, aqui nós três, a gente era da época de trabalhar de camisa, ir mais arrumado pro escritório, hoje em dia, a roupa do escritório é muito parecida com a nossa roupa do dia a dia, né, da vida pessoal, então, essa coisa de botar a camisa, pra mim, tem um efeito psicológico, de estar trabalhando, né, enfim. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso, eu não sei nem falar, é edição 60 do programa, então, eu queria deixar um mega obrigado aqui pro Gazir e pra Patrícia, também já falar uma curiosidade aqui, que a Patrícia foi a convidada número um do programa, a primeira edição foi com ela, não sei nem se você sabe, Patrícia, mas você foi a primeira convidada aqui, então, uma honra. Obrigada. E o Gazir, nem se fala, sempre, sempre uma pessoa altamente agregadora em termos de informação, conhecimento, dica, então também super obrigado, e também a gente fez um evento com o Gazir sobre tudo que o RH precisa saber sobre a ciência da felicidade, que é, pegando como base o livro do Gazir, que foi super bacana também, pra quem quiser ouvir ambos os eventos, tá na playlist do programa, que como eu falei, tá disponível no YouTube e também, tá em mais de 10 plataformas de podcast. E semana que vem, deixar o convite, é um evento bem complementar a esse, a gente vai estar recebendo o Fábio Bolsinhas, ele é CEO e fundador da Home Agent. A Home Agent é um call center de grande porte, 100% home office, e ele vai estar falando de lições de uma empresa 100% home office. Então a gente vai pegar tudo que a gente falou hoje e confrontar com o dia a dia dele, ver onde eles estão errando, onde eles estão acertando, se eles estão arrependidos e querem voltar, ir pro híbrido, a gente vai saber tudo isso e muito mais. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Gazir, e a quem está nos acompanhando até agora, nos vemos na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, link de inscrição do evento está ali no chat. Muito obrigado, um abraço a todos. E aí e aí